Eu sou minha professora, eu sou a ler e escrever. Eu sou doutora e ajudo a minha família. Eu quero ser professora para escrever o dever. Passou muito dificuldade, não tinha necessidade, né? Das 13 pessoas que moram hoje lá na visita, elas viviam de uma renda de menos de 500 reais. Então chegamos lá mais uma vez sem roupa, a maioria das crianças sem calçados, sem alimentação adequada. Então, muitas coisas a gente teve que fazer uma mobilização no final de ano, campanha de assistência de cesta básica. Dentre os filhos, os menores que estavam fora da escola, a Maís Helene, que foi uma das histórias que vocês acompanharam, ela já iria completar cinco anos, a partir dos quadros é obrigatório. E os menores, quatro também, mesmo município tendo creche, eles não estavam sendo assistidos. Me ajudaram muito, né? Eles conseguiram uma vaga para ir para a creche, eles conseguiram a Maís aí para a escola, conseguiram lá uma vaga também. Foi tudo bom, buscar tudo de boa, só trouxe coisa boa para nós. Me ajudou a trabalhar quando eu estava parado, desempregado, passando por um momento difícil. Esse trabalho para o Robson trouxe uma assistência que pudesse trazer uma perspectiva para os filhos de uma condição mínima mesmo, até para a alimentação básica deles. A minha brincadeira só começou a brincar de professora, a mais velha ensina as mais novas. É muito bonito como elas brincam. Eu gosto de brincar de professora, porque eu ensino a ler e escrever. Eu fico muito feliz quando eu brinco de professora. É importante, né? Porque eu acho bonito e é importante para elas que a Stephanie é carinhosa com nós. Toda vez todas elas, toda vez que serve a escola. Que Deus escute lá no sonho o desejinho do coração delas.